Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, graças a Deus. Como eu havia prometido, se a máquina começasse a trabalhar, eu ia colocar o vídeo para vocês. E tivemos uma mudança de plano. Como a máquina veio lá de cima do morro, ia passar próximo das duas lagoas, então a gente decidiu começar as lagoas lá de cima. Mas só vai mexer em uma lagoa. Eu vou pôr os vídeos aí para vocês verem, acompanhar. Mas começou a mexer na lagoa que tem lá no morro, gente. Brotou tanta água que está limpando ela, né? E limpando em volta dela, você vê que quanta água de ontem para hoje, ontem à tarde, já brotou. Então vocês vão estar vendo aí a limpeza. Depois, a hora que tiver na lagoa aqui de baixo, aí vocês vão ver mais de perto. Aí meu marido subiu lá em cima, fez algumas filmagens, eu vou pôr para vocês estar vendo, tá bom? Tá brotando água ali, ó. Vou pedir para cavar a mão um pouco aí, para ver se sai água. Tá. Vamos lá. Olha toda essa água aqui em cima da terra, o vermelho aí foi que brotou de onde para hoje. Esse barranco ali está bem mole, está minando. Esse barranco aí está totalmente úmido e liso. Olha a outra lagoinha, a água que saiu aí. Toda essa água aqui saiu do barranco ontem. Esse barranco aqui está bem liso. Aquela lá também é daqui de hoje, né? Aquela ali também é de ontem, né? Toda essa água aqui fora da velha, lá em cima da terra vermelha, é nova. E brotou de ontem para hoje. Mostrei aí para vocês um pouco do trabalho aqui hoje no sítio, né? E assim que a máquina descer para limpar a lagoa próximo da casa, eu vou estar filmando e mostrando para vocês, tá? Se você gostou do vídeo, fica aqui com a gente que a gente vai estar pondo mais postagens sobre as limpezas da lagoa aqui, tá? Se você gostou, compartilhe, dá um joinha, se inscreva no canal que ajuda bastante a gente, tá bom? E fique com Deus. Até o próximo vídeo.